E aí amiguinhos, principalmente de Belém do Pará, hoje eu vou fazer uma receita pra nós, muito deliciosa Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar, isso aí pessoal, a nossa receita do estado do Pará Meus amigos, essa receita eu vou ensinar pra vocês, é diretamente do Pará Belém do Pará, isso aí do Pará É cuscuz com coco pessoal, na mesa do paraense de manhã cedo Quando não tem uma tapioca com queijo ou uma tapioca com coco Nós temos um cuscuz pessoal com coco, aquele leite do coco por cima, é muito saboroso mesmo Isso é costume dos paraenses, eu já morei em São Paulo, estou morando agora em Maceió Eles não tem o costume de comer cuscuz com coco no leite, essas coisas tudo mais Nós paraenses sabe que isso é gostoso, então hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazerem essa receita Tá certo meus amigos? Então vamos lá se deliciar na receita paraense E é isso aí amiguinhos, então vamos lá Vamos precisar aqui de duas xícaras de crocão Vamos precisar de sal a gosto, uma xícara e meia de leite e um coco cortado em cubinhos Pessoal, então vamos pegar agora esses ingredientes e vamos preparar nosso cuscuz E vamos precisar também aqui de uma forma, que vamos levar esse cuscuz ao microondas Tá certo? Então vem comigo Aqui no liquidificador pessoal, vamos colocar primeiramente o coco Aquele coco que nós já cortamos, pode ser um coco médio, sem problema Aí vamos colocar aqui um pouco de água até cobrir o coco Uma quantidade razoável Depois de triturado né, vamos espremer, vamos separar o leite e o farelo do coco Vamos usar os dois Então aqui né, vamos colocar agora o crocão Com as duas xícaras Eu já coloquei o sal, já misturei o sal Vamos acrescentar o leite do coco Vamos acrescentar o leite do coco Vamos dar uma misturada E vamos colocar aqui também o coco alado Aquele coco que sobrou, que nós esprememos E vamos colocar aqui na nossa massa E vamos deixar um pouquinho também pra te colocar em cima do nosso cuscuz Depois de pronto Então aqui esse é o molde pessoal, nós vamos deixar ele descansar Aí uns 10 minutinhos Pra ele sugar assim o líquido Pronto, depois que descansou, nós vamos colocar na forra Vamos colocar aqui na forma Pessoal, esse cuscuz é muito delicioso, muito saboroso E vamos pessoal, levar esse cuscuz no micro-ondas por 10 minutinhos 10 minutinhos aí na potência máxima E olha só pessoal como ficou o nosso cuscuz paraense Então vamos lá Eita Pessoal, esse cuscuz ficou uma delícia mesmo Muito bom Eita, eu tô fazendo suspense, né Vamos deixar de enrolação 1, 2 e... Olha só pessoal como ficou Uma delícia Ainda não comi, mas eu sei que tá saboroso Agora o leite de coco, pessoal Nós vamos colocar por cima um pouquinho Vamos lá Vai ficar bem suco, bem gostoso Agora nós colocamos um pouco do leite E nós vamos também colocar aqui leite condensado Pessoal, coloque aí E vamos exagerar no leite Que vai ficar uma delícia E vamos também por último colocar aqui o coco Então esse pessoal é o nosso cuscuz paraense Vou cortar pra vocês Olha como ficou Eita, ficou muito bom Se vocês gostaram, compartilhe Se inscreva aí no canal Não deixe de ativar o sininho Pessoal, até o próximo vídeo Valeu!